Você está na cortes do Guaianaz Digital. Eu vendia latinha, vendia refrigerante e tudo. De novo uma senhoria te salvando. De novo uma senhoria me salvando. Ela me levou para casa dela. Olha, gente do céu. Ela disse, olha, eu não vou dormir porque eu vou passar a noite, eu tenho que vender e tudo, mas eu tenho um papelão aqui. Você quer encostar, dormir e ninguém vai mexer com você. Que legal. E tinham me roubado. Sabe aquele, tem um golpe em Salvador que eu queria muito que o poder público, policial e tudo, da justiça, acabasse. É um golpe que a pessoa está na pipoca e tem sempre um fortinho, mas que parece que vai cair em você. Aí tem um do lado aqui e tem outro do lado. E eu estava de bermuda. Estava com a minha carteira e estava com... Celular. Celular. Aí simplesmente o cara bateu na carteira. Cara, a carteira saiu do bolso, voou, ele pegou no ar e fugiu. Correu. E eu fui aparar a pessoa. Porque o tempo que eu aparar aqui não tem como segurar aqui. Aí ele bateu um no bolso ou no outro. E voou foi a carteira. Caraca. Perdi cartão. Perdi identidade. Perdi meu registro de radialista. A carteirinha, né? Que é bacana ter. Mas tá lá. A pessoa faz a pesquisa. Carlos Daniel Alves Moraes. Tá lá. 51, 51. 51, 51, hein galera. Registrado. E assim, foi terrível. E eu achando que meu canal não tinha acabado. Poxa. Ganhei tudo. Tinha acabado. Eu falei, pra onde eu vou agora, gente? Aí eu liguei pra uma pessoa pra me voltar. Liguei pra uma pessoa que eu morava. E a pessoa mandou a cópia do meu RNG pra empresa através de um fax. Não. Apresentei porque senão eu não ia conseguir viajar. Imagina o horário. Se desse o horário e eu não conseguisse ir a foto. Pra provar que sou eu o dono da passagem. Mas não ia pra fazer boletim de recorrência? Não. Eu fiz o boletim. Eu trouxe pra São Paulo e tudo. Eu mostrei em tudo que perdeu. Porque apareceu compras com meu nome lá em Salvador. Nossa Senhora. Aí eu falei, ó. Tá aqui. Pode tirar meu nome. Não fui eu. Eu fui assaltado no Carnaval de Salvador. Fui no PROCON. Aí eles viram, mostrou. Foi retirado. Com 72 horas. Ainda demorou uns dias pra tirar. Mas sim, bom. Tirou. Que bom. Mas é um absurdo isso, né cara? Porque... É. Criminalidade, né? Crime organizado. Que tem toda uma organização fazer negócio desse, né? O cara se joga, vem outro, bate de rola. Gente. Não, e tem um pesadão pra te segurar. É, então. Pra você ficar com as duas mãos ocupadas. Sim. Porque se a pessoa não cai, se a pessoa tenta aqui, tenta aqui. Você vê como pegar a pessoa. É. Eu ainda fui atrás. Eu vi ele, eu segui ele. Falei, por favor, só entrega meu RG. O cara não quis saber. Pô. Eu ainda consegui acompanhar ele. Nossa. Então você ainda... Eu não quis nem saber do gordo, nem do fortinho e nem do outro. Porque eles se espalham. E eu fui. Eu vi ele. Vai um pra cada lado, você ainda fica. Putz, onde que eu vou, né? Eu ainda fui. Eu ainda consegui acompanhar ele. Nossa. Falei, por favor, só entrega meu RG. E não quis saber. Ele por isso. Tinha uns golpes que ele davam aqui em São Paulo, antigamente ali no centro. Que os cara vinham correndo, catavam sua carteira e ele estava com um bolinho de nota falsa. Na hora que você ia atrás, ele jogava assim. Aí se você distraísse, ia ver tudo nota falsa e ele tava com sua carteira ainda. Como é que é esse? Óbvio. Não tem mais porque hoje você quase não anda com dinheiro, né? Mas tipo assim, o cara vem, cata sua carteira e sai correndo. Você vai correr atrás dele, ele tá com um bolo de nota falsa. Aí ele joga. Aí você distraísse, vai pegar aquelas notas, assim, não quer seu dinheiro. Aí você vai ver tudo nota falsa. Aí ele já foi embora. Caraca. Olha a genialidade dos caras deles. 2, 5, 7. Tchau. Tchau.